Música Esta é a introdução da música Bem Morena, gravada pelo cantor Amado Batista Sou Jailson do canal JG Música Vou passar para vocês este som lentamente Depois mostro a tablatura Então é o Sol Então vamos começar aqui Na quinta casa, pressiona a corda Ré Corda Sol, corda Si Segunda, terceira e quarta corda Vai tocar a corda Ré duas vezes E a Sol duas vezes também Volta na corda Ré, foca duas vezes de novo Agora a corda Si Três vezes Caso três na corda Si Cinco na corda Sol e quatro Vai ficar Agora vai fazer uma corda de Sol aqui Vai tocar cinco na corda Ré Quatro na corda Sol E três na corda Si Duas vezes na corda Si Na casa três Vou voltar no início aqui Tocou duas vezes aqui Na casa três Vem na corda Sol de novo Ó Quatro, cinco, quatro, dois Volta na casa quatro Cinco Quatro, cinco de novo Agora a corda Si Segunda e terceira Então ficou assim, ó Agora já vai tocar na corda Sol primeiro aqui, ó Duas vezes Agora a corda Ré, ó Agora a corda Si Acorda Si Três vezes, né? Caso três de novo Sol, cinco e quatro Torna fazer o acorde de Sol aqui, ó Cinco Quatro e três Duas vezes Duas vezes na corda Si Agora Ó Cinco Quatro Dois Volta na casa quatro e cinco Duas vezes na casa cinco Volta na casa quatro Dois Termina na corda Ré aqui na casa cinco, ó Ainda toca dois na corda Ré E toca zero Aí pode fazer o Ré com sete, né? Pode ser o Ré mesmo aqui, ó Agora eu vou fazer mais uma vez bem lento aqui, ó Dois Ainda toca dois na corda Ré Dois Fela Se Dois Se Aqui já para fazer o Ré com 7, começa mesmo no Sol. Então é isso aí, vou mostrar a tablatura. Vamos começar aqui na quarta corda, que é a corda Ré, primeira, segunda, terceira e quarta. Corda Ré, casa 5, duas vezes, toca a corda Sol, duas vezes também na casa 5 e volta na corda Ré, nessa mesma casa aqui. Pode fazer uma pestaninha na casa 5 e tocar, Ré duas vezes, Sol duas vezes, Ré de novo. Agora já vai tocar a corda Si, na mesma casa 5, três vezes e na casa 2, na casa 5. Agora volta para a corda Sol, toca 5 e 4 e toca a corda Ré na casa 5. Isso aqui é uma corda de Sol, toca a corda 5, 4 na corda Sol, 3 na corda Si, duas vezes. Vai voltar para a corda Sol, toca 5, 4, 2, 4, 5, 4, 5, de novo. Corda Si, 2 e 3. Dando aqui para cá, vai repetindo a tradução. Vai fazer de novo, mas só que tem uma diferença aqui, que já começa na corda Sol. Não é igual aqui, começa na corda Ré, né? Aqui a corda Sol primeiro, vai fazer a mesma coisa aqui na corda Sol primeiro. Depois a corda Ré. Agora vai na corda Si, 3, mesma coisa aqui. Agora vai continuar aqui, 5, 4, vai fazer uma corda de Sol de novo aqui, troca 5, 4, 3. Tenta a corda Sol de novo, mesma coisa aqui, até aqui do 5, até aqui do 4. 5, 4, 2, 4, 5, 2 vezes, 4, casa 2, a diferença é só aqui. Aqui do 4 aqui, toca quase 5, né? E já vai tocar a casa 2, segunda casa e vai para a corda Ré de novo. Vamos tocar 4, ainda termina com a casa 2 e 0. Toca a segunda casa, toca 0, que vai fazer uma corda de Ré ou Ré com 7. Então é isso aí, espero que entenderam e até o próximo vídeo.